E aí pessoal, o atendimento presencial nas agências do INSS vai retornar de forma gradual sem a necessidade de agendamento prévio. Além dos serviços marcados, retomam também o chamado atendimento espontâneo. Para entender como vai funcionar, acesse o portal. E a primeira chamada do ProUni 2022 foi divulgada. Agora os estudantes têm até amanhã para comprovar as informações da inscrição. O cronograma e os requisitos para efetuar a matrícula você encontra no ND+. Até depois.